Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, que é uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira, 20 horas e 21 minutos, onde o meu objetivo é entrar ao vivo e receber as dúvidas daquelas pessoas que me seguem, que me acompanham, que assistem meus vídeos, para que elas consigam romper as barreiras que travam elas de lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores. Sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem acompanhar gráficos, sem acompanhar notícias, nada dessa bobageira. Com base em um método comprovado e claro de investimentos. Se você não participou da última consultoria gratuita, da gravação aqui, a gravação dessa consultoria que eu vou te mostrar a partir de agora, você pode participar das próximas. Anota aí. Toda quarta, 20 e 21 no meu Instagram, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. É isso aí, vamos para a primeira pergunta de hoje. É possível resgatar um COE antes do prazo? Vamos lá, o que é um COE? Um COE é um Certificado de Operação Estruturada, tá? Então, é muito conhecido por aí, é muito oferecido pelas corretoras, os COEs com capital protegido. São investimentos, opa, o teu capital está protegido. Sendo que, na verdade, o teu dinheiro não está protegido da inflação. Como é que funciona isso? Até vou explicar isso para você não cair nessa pegadinha, tá? É divulgado assim, ó. Você investe em tal coisa por meio desse nosso mecanismo chamado COE e se isso subir, você ganha dinheiro. Se isso cair, daqui 5 anos, tiver em queda ainda, a gente devolve todo o teu dinheiro investido. Digamos, exemplo, 5 mil reais. Tem COEs, a maioria dos COEs fica nessa faixa aí de investimento mínimo. Só que daqui 5 anos, 5 mil reais, compra muito menos coisas do que hoje, né? Tudo vai aumentando de preço. O nome disso é inflação, esse é aumento de preço. Então, no fringir dos ovos, na verdade, na verdade, o teu capital não está protegido. Por quê? Você vai perder poder de compra. 5 mil daqui 5 anos, não adianta não. Compra a mesma coisa que 5 mil hoje, né? É só a gente olhar os preços das coisas um ano atrás. É bem diferente do que é a realidade hoje. Então, capital protegido, tá não. E aí, o que acontece? Eu nunca mais entro num COE. Já entrei num COE uma vez, quando eu estava começando a investir. Logo que começou a aparecer isso aqui no Brasil. Isso é mais conhecido lá fora, Estados Unidos, Europa. E aí, chegou no Brasil. Logo chegou no Brasil. Eu coloquei dinheiro nisso, mas logo saí fora, tá? E aí, é possível resgatar COE? É possível, tá? Talvez, isso depende muito do regulamento do COE. Talvez tenha um COE, existem COEs com certeza, que não tem essa liquidez no mercado secundário. Que bicho é esse, Vinícius? Liquidez no mercado secundário. Mercado primário e mercado secundário. Mercado primário, quando você for lá, investiu direto. Comprou direto o seu investimento. Ele estava estreando ali. Você não comprou de nenhum outro investidor. O mercado secundário, isso você vai ter que ler lá no regulamento do COE, tá? Porque você aceitou esse regulamento na hora que fez o investimento. Espero que tenha lido. E aí, lá no regulamento diz que se tem liquidez no mercado secundário ou não. Se tem, aí você pode vender para algum outro investidor. Como que você faz isso? Você tem que entrar em contato com o atendimento da corretora, por onde você investiu nesse COE, e verificar com eles. Existe a possibilidade de eu vender o meu COE no mercado secundário? Faz essa pergunta. Existe a possibilidade? Sim ou não. E aí você vai ver se tem como fazer isso ou não, tá? Mas aí tudo vai ser por meio da corretora. Então, entre em contato com o atendimento da corretora, que eles vão te orientar melhor em relação ao teu COE específico, ou vai lá e lê no prospecto do COE. O que dizer de swing trade? Vamos lá. O que isso significa? O que é swing trade? Swing trade nada mais é do que eu comprar, eu investir... Eu comprar, não é eu investir. Eu comprar alguma coisa, por eu acreditar que vai subir, por algum motivo, pra eu vender daqui a alguns dias, pra eu vender daqui a algumas semanas, né? E assim, o que eu acho? Eu acho que eu não fico pensando o que será que vai subir, o que eu aposto, quais são as perspectivas, qual é a projeção, por quê? Porque certamente eu vou me frustrar. Por que eu vou me frustrar? Porque eu não sei prever o futuro. Então eu considero muito mais inteligente a gente investir de uma forma que a gente consiga lucrar independente do que vai acontecer. Sem dar uma de investidor de esperança, sem pensar assim, ó. Vou comprar essa ação porque eu acho que ela vai subir nas próximas semanas. Que doideira é essa? Que loucura é essa? O que é uma ação? Uma parte de uma empresa. Uma empresa, o que ela muda de um dia pro outro? De uma semana pra outra? Nada. Ela divulga quanto que ela teve de lucro, de prejuízo a cada três meses. Então essa mudança de preço nas ações todos os dias, todas as semanas, é só os apostadores, especuladores que ficam querendo comprar e vender, tirar dinheiro do além, que nem a gente quer tirar leite de pedra. Não faz sentido nenhum. Se você quiser trabalhar, arrumar mais um trabalho, aí você especulou na bolsa. Agora se você quer fazer o teu dinheiro trabalhar pra você, não faz sentido fazer trade, né? Se não é day trade nem swing trade, o que que seria? Dá uma prévia aí, amigo. Não é day trade, eu não fico comprando e vendendo nada no mesmo dia. Por quê? Eu não sou maluco, porque senão eu vou arrumar mais um trabalho. Se eu quero mais um trabalho, eu prefiro focar no meu trabalho e aí eu gerar mais renda. Eu não preciso ir pro mercado financeiro, porque comprovadamente 99,9% dos especuladores perdem dinheiro. Dois bilhões de reais foram perdidos em 2020. Dois bilhões. E é comprovado que o resultado não melhora quanto mais o tempo passa, quanto mais as pessoas vão adquirindo prática. Não, não melhora. Na verdade, registra, piora, segundo dados científicos, pesquisa, prática. Não é opinião isso daqui, tá? Então não faz sentido eu fazer day trade. Swing trade é quase a mesma coisa que day trade. Eu vou olhar, eu acho que algo vai subir de um dia pro outro, uma semana pra outra e eu vou querer comprar pra vender daqui a pouco, sendo que numa empresa não muda nada. Então, o que eu busco fazer? Eu busco investir com lógica, com maturidade. A gente pode fantasiar que, poxa, beleza, eu vou conseguir lucrar 1% ao dia, nossa, no final de um ano vai ser 3 mil por cento de lucro, porque é juro composto, meu Deus, vou ficar rico em dois anos, se eu vou sair de mil reais eu vou ter um milhão. Beleza, eu posso pensar assim com uma cabeça imatura e tá tudo bem, já pensei assim. Ou eu posso investir com maturidade, entendendo como as coisas realmente acontecem e não tentando tirar leite de pedra, entende? Então o que eu faço? Eu, no universo de ações, eu não invisto somente em ações, com certeza, senão eu ganharia nas altas as ações, perderia nas quedas e atrasaria muito a minha construção de patrimônio. Mas no que se refere, por exemplo, a ações, que é onde a maioria das pessoas fazem day trade, swing trade, o que que eu faço? Eu compro uma ação quando vale a pena e vendo quando não vale mais a pena. Eu compro uma ação, invisto numa ação, por exemplo, de uma empresa extremamente lucrativa. Por que, Vinícius? Porque o que que leva o preço de uma ação subir no longo prazo? Qual é o único padrão que existe? O preço de uma ação acompanha o lucro da empresa, ponto. Não existe nenhum outro padrão, não existe nenhum outro padrão, claro. O único que existe é esse, o preço de uma ação sobe à medida que o lucro de uma empresa sobe. Se o lucro de uma empresa cai, o preço da ação cai, ponto final. Isso é claro, não é só no Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, isso faz total sentido, tem lógica. Então eu vou investir em ações de empresas lucrativas, desde que não estejam muito endividadas e de que eu esteja pagando um bom preço, não esteja pagando caro demais por algo, por uma ação que talvez não é tão lucrativa para justificar aquele preço. Então eu tenho que fazer uma análise em torno disso. Isso que eu faço, eu compro quando vale a pena, quando está num preço camarada, é uma empresa lucrativa e tem um endividamento baixo e eu vendo quando ela já ficou cara. Certo? Então é isso. Qual é o prazo? É no intervalo de um dia, de uma semana? Sei lá qual é o prazo, eu não tenho o poder de prever o futuro. Algumas vai ser depois de alguns meses, outras vai ser depois de alguns anos. Exemplo, uma ação que os meus alunos sabem muito, uma que eu comentei para os meus alunos em 2019 que eu estava comprando. Eu disse, ó, comprei tal ação. Não se trata de recomendação de investimento, tá? Sempre deixo isso muito bem claro, eu sou totalmente contra a recomendação de investimento, mas eu falei. E aí ela ficou 2019, 2020 empacada, empacada 2021, começou o ano e voou. Isso já tinha acontecido comigo com outras ações. Isso é normal, às vezes as ações ficam paradas para daqui a pouco, e aí a ação, eu paguei 18 e alguma coisa, deixa eu ver quanto que ela está hoje. Eu nem sei quanto que está hoje. 50 reais e 29 centavos. Então se eu quiser, assim, ter um lucrinho, num prazo curto, uma semana, um dia, poxa, vou ter 1, 2, 3%, migalha, migalha. Sendo que até agora com essa ação eu já tive, vou fazer uma conta de padaria aqui, tá? Eu não lembro, foi 18 e alguma coisa que eu paguei. Então eu vou fazer 50 dividido por 18. Eu já tive 178% de lucro aproximadamente com essa ação. Por quê? Porque eu tolerei esperar mais tempo. Eu não fico pensando o que eu acho que vai acontecer na próxima semana. Sei lá, os especuladores, quem está gastando tempo aí com mais um trabalho que não dá dinheiro comprovadamente, vai focar nisso. O que eu faço é comprar aquilo que vale a pena, depois que se valoriza que a empresa é boa, mas o preço está caro demais, eu saio fora. Pronto. Então eu entro quando vale a pena, saio quando vale a pena. Eu não preciso me encaixar num padrão. Ah, eu sou do day trade, eu sou do swing trade, eu sou do position trade, eu sou do e alguma coisa. Não. Eu sou investidor que investe quando vale a pena e paro de investir quando não vale mais a pena e eu encontro outra coisa. Pronto. Não preciso entrar numa caixinha. Ao comprar uma ação, eu devo levar em consideração o tag along e o free float. Vamos lá. O que é tag along e o que é free float? Tag along é basicamente um direito que eu vou ter, igual ao do controlador, vai ser igual ou não vai ser igual, depende do tag along, no caso de venda da empresa, venda do controle da empresa. E o free float é a quantidade de ações da empresa que está na bolsa de valores e a quantidade de ações que não está, que por exemplo, o Zezinho da Silva é dono da empresa. Antes de lançar ações na bolsa, tinha o Zezinho da Silva lá que tinha uma empresa. E aí, um dado momento, ele chegou uma hora, eu quero vender uma parte da empresa. E aí, ele decidiu vender, por exemplo, 5% da empresa na bolsa. Então, quer dizer que 5% é o free float. 5% das ações estão negociando na bolsa e 95% está na mão do controlador, está na mão lá dessa pessoa que fundou a empresa, quem sabe. Eu analiso essas duas coisas? Não. Não analiso essas duas coisas para eu investir. O tag along, ele seria algo que eu teria que dar muita importância se eu fosse, por exemplo, um investidor que, na minha visão, é um investidor desistente. Como assim, investidor desistente? É um investidor que ele desistiu. Poxa, eu não sei ganhar dinheiro na bolsa, acho que eu não sou capaz, desisti. E eu vou colecionar, eu vou acumular empresas. E ele começa a comprar empresas. E aí, ele fica comprando, 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 e ele coleciona aquelas empresas e não quer vender nunca ou quase nunca. Ou vender muito pouco. Então, se eu fosse, se eu tivesse esse perfil, eu olharia. Como eu invisto, eu compro... O meu objetivo em investir é ganhar dinheiro. Não tem outro objetivo. É lucrar. Para eu construir a vida que eu quero ter. Ponto. Agora, se eu quero isso, eu compro investimentos quando vale a pena e vendo quando não vale. Então, eu não tenho... Eu sou casado com a minha esposa, que eu amo muito. Agora, as ações, eu não amo nenhuma delas. Eu não tenho carinho por nenhuma ação. Nossa, eu gosto muito. Não, não gosto. Eu gosto quando vale a pena e quando vale a pena, eu desgosto, assim. Não passa a ideia mágica. Então, eu não olho para o tag along, tá? Só se eu fosse uma pessoa que quisesse ficar para sempre. Que eu quisesse casar com aquela ação. O free float, eu também não olho porque o meu interesse está em ganhar dinheiro ao investir. Certo? E independente se tem muitas ações da empresa na bolsa, a maior parte ou é a menor parte, a empresa vai continuar respeitando os critérios claros que eu sigo. Que é o quê? Ela tem lucro? Sim ou não? Ela tem endividamento controlado? Sim ou não? Como que está o preço de essa ação? Está barato ou está caro? Como que está o setor? Como que é a governança? Isso eu consigo analisar. O free float, eu precisaria analisar se eu quisesse ter algum nível de... Às vezes os investidores exageram. Se eu quisesse ter algum nível de... Poxa, eu quero saber como que essa empresa vai ser comandada. Eu não quero saber como a empresa vai ser comandada. Eu quero que ela dê resultado. Ela dando lucro, uma parte do lucro é meu. Ponto. Algumas pessoas, às vezes, querem interferir na empresa. Querem ter o papel do administrador. Eu não entendo por que isso. Poxa, vai cuidar da tua família. Vai fazer um hobby. Vai assistir Netflix. Vai dar uma corrida. Investimento é para te gerar retorno sem você precisar trabalhar mais por isso. Então, a gente não precisa entrar tão fundo nesses critérios. Sendo que eu estou colocando um dinheiro na busca de gerar mais dinheiro. De multiplicar o meu dinheiro. Não vou gerar, né? Eu vou multiplicar o meu dinheiro de uma forma passiva. Então, eu não analiso essas duas coisas aqui para investir, não. Aportes mensais. Qual a melhor estratégia? Eu vou aportar. Eu vou investir um valor todo mês. Vou investir uma certa quantia de dinheiro todo mês. Qual a melhor estratégia? O que eu devo fazer com esse dinheiro? Com esse dinheiro, antes de eu começar a investir, tem uma coisa que é muito louca que a gente faz, gente. Que a gente precisa parar e pensar. Imagina uma pessoa que ela vai se apresentar num conserto. E ela vai tocar piano no conserto. Essa pessoa, ela aprendeu a tocar piano antes de ir no conserto tocar? Ou ela chegou lá para ver se ela aprendia com a prática? Vamos pegar uma pessoa que vai plantar. Uma pessoa vai plantar soja. Ela vai pegar assim, ó. Ah, vou comprar semente, vou jogar na terra, vão vendo o que dá ou vou aprendendo no caminho. Essa pessoa faz isso ou ela aprende a plantar antes? Primeiro, ela aprende a plantar. Aquela pessoa que toca piano, ela aprende uma metodologia que vai fazer ela tocar naturalmente piano. Aquela pessoa que vai plantar soja, ela vai aprender uma metodologia de plantio. Primeiro, eu dou tal nutriente para a terra, eu tenho que chamar o engenheiro agrônomo, fazer a medição, não sei como é que é o termo correto. Mas vai ver o que precisa de nutriente, eu vou colocar aquele nutriente na terra, vou fazer tal coisa, depois tal coisa. Como que eu planto? Eu começo por aqui, aí eu planto dessa forma, daí tanto tempo tem que passar fertilizante, etc e tal. Então, primeiro, para tudo que eu vou fazer na minha vida, eu defino uma metodologia. Qual metodologia eu vou seguir? Ah, eu quero investir seguindo a metodologia do investidor sempre em alta. Eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não, eu não quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu quero ser colecionador, eu quero ser o desistente, eu quero só comprar, comprar, comprar ações. Então, a depender da metodologia que você adotar, é isso que você tem que seguir com os aportes mensais. Então, poxa, definir uma metodologia com base no que eu quero. Se você quer estar sempre em alta, lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você está no lugar certo. Se não quer, aí está no lugar errado. E aí, a partir disso, você tem que planejar os seus investimentos. Planejou? Ah, com base nessa metodologia, onde que eu tenho que investir? Aqui, 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 aqui. Quanto eu tenho que investir em cada coisa? Tal. E aí eu vou aportar nisso, vou investir nisso. Mas antes de eu investir, eu tenho que definir uma metodologia, eu tenho que fazer o planejamento dos meus investimentos com base nessa metodologia. E depois disso, eu tenho que ir colocar a mão na massa e investir, tá? Então, por que eu estou te explicando isso? Porque, para mim, é muito simples eu dizer. Aportes mensais, qual a melhor estratégia? Para mim, eu que quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, sem precisar dedicar mais de uma hora por mês para isso, bem menos, na verdade, o máximo que você pode dedicar é isso. Não vejo sentido em dedicar mais que isso. É você seguir o passo a passo do método investidor sempre em alta. É formar a tua magar. É fazer a tua combinação de investimentos, ações, dólar, ouro, títulos públicos, fundos imobiliários. E aí, combinando isso, definindo os percentuais corretos, os tipos e ações corretos com base no teu perfil, nos teus objetivos, aí você vai complementando isso, tá? Você vai investir um pouco num, um pouco no outro, um pouco no outro. Segue o teu planejamento, só que antes de executar, tem que ter o planejamento. Não faz sentido a gente ficar batendo a cabeça, ah, vou tentar sozinho. Não faz sentido nenhum. Eu ir tentar, né? Eu perdi muito dinheiro enquanto eu tentei fazer isso, ficar tentando sozinho. Depois, aprendendo com outras pessoas, combinando as coisas, eu cheguei até o método investidor sempre em alta. Mas assim, primeiro eu defino a metodologia, eu planejo meus investimentos, depois eu simplesmente aporto, eu invisto onde eu planejei. É muito mais simples do que parece. Por que que geralmente é difícil? Por que que gera confusão? Por que que a gente fica meio desnorteado, parece que vem um tiro de cada lado? Um fala que a ação do Banco Inter é boa, outro fala que tá muito caro, outro fala que não vê futuro, outro fala que já é o presente. Meu Deus do céu, é um bombardeio de informação desencontrado, o que que eu faço? A gente só tem essa dúvida porque não tem, não definiu uma metodologia, não levou a sério, não encarou com maturidade isso. Que investir vai fazer com que você consiga chegar onde você quer. Então você tem que definir logo uma metodologia e aplicar essa metodologia, emergir nessa metodologia. Aí fica simples saber quando comprar, quando vender, o que comprar, o que vender, tudo com todos os detalhes, tá? Quais são as antiações? Antiações clássicas, dólar e ouro, tá? Dois investimentos que se valorizam muito nos momentos em que as ações caem. Muito eu digo o quê? Na média, três vezes ou mais do que o quanto as ações caem, tá? E aí cada uma é responsável por um momento específico, cada uma se valoriza em um momento específico. Por que que se valoriza, Vinícius? Com base no comportamento humano. Minha corretora oferece a possibilidade de aluguel automático de ações. Faz sentido? Então vamos lá, ó. Tem muitos especuladores que eles vendem ações sem ter as ações. Apostando na queda. Não é assim que se lucra na queda. Isso gera esse tipo de estratégia que é a mais conhecida no universo da Bolsa de Valores. É a estratégia que tem maior possibilidade de perda do que possibilidade de ganho. Essa estratégia de vender as ações sem ter elas faz com que eu tenha um potencial de perda ilimitado e um potencial de ganho limitado a 100%. Então imagina, o máximo que você pode ganhar é 100%. O máximo que você pode perder não existe. Você pode perder cinco vezes mais do que colocou lá. Você pode perder dez vezes mais, vinte vezes mais, não tem um limite, tá? Se você chegou a acompanhar no início de 2021 o caso GameStop, foi semelhante a isso que aconteceu lá. Então, como que uma pessoa consegue vender algo que ela não tem? Como consegue vender ações para apostar na queda? O que é péssimo. Ela precisa alugar essas ações. E aí a gente tem a possibilidade, eu que estou investindo com foco em um maior período de tempo, eu não sou especulador, não fico comprando e vendendo, eu sei que isso não dá dinheiro, inclusive me faz perder dinheiro, eu posso alugar as minhas ações. Para esses especuladores, tá? Vale a pena? Faz sentido deixar isso automático? Faz, tá? Vinícius, por que eu digo faz com essa entonação assim mais fraca? Porque eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque a rentabilidade que vem do aluguel de ações é muito baixa. É muito baixa a rentabilidade. E a depender do contrato de aluguel de ações, você tem que esperar um certo prazo para conseguir ter suas ações de volta. Então você perde um pouco de liberdade da hora que você pode vender ou não. Entende? Ah, quero vender hoje. Talvez, dependendo do contrato do aluguel de ações, não dê pra vender hoje. Você tem que esperar o término do contrato, que geralmente é mensal. Dá um retornozinho muito pequeno, adicional, tá? Vai gerar na casa o quê? 1% ao ano, 2% ao ano. E tem casos que é muito menos, tá? E vai te dar muito mais trabalho na hora da declaração de imposto de renda, pagamento de imposto de renda. Então, assim, na minha visão, o trabalho não... O retorno não compensa o trabalho que eu vou ter. Não o trabalho de eu alugar as ações, o aluguel é automático, mas o trabalho de... O retorno pequenininho, o trabalho de, principalmente, declaração de imposto de renda, que fica bem maior, e o pagamento de imposto de renda, o controle que eu tenho que ter sobre isso. Tá? Então, eu não faço. Mas agora, faz sentido? Dá um retorno adicional? Isso dá, com certeza. Você entende que o aluguel das ações atrapalha na valorização? Não. O aluguel não atrapalha na valorização, na verdade. O que pode acontecer é o quê? Durante um certo período de tempo, muita gente tá lá alugando as suas ações, tá? Então, as pessoas não estão movimentando as suas ações. O que que acontece? Por que que o preço de uma ação muda com o passar do tempo? Por exemplo, o que que define o preço de uma ação? O preço de uma ação é igual o preço de um apartamento. Qual que é o preço de um apartamento? De uma casa. O preço real daquilo é o preço da última negociação feita. Então, por exemplo, houve lá a compra de uma casa por 500 mil reais. Qual é o preço daquela casa? 500 mil. É o preço da última negociação feita. Alguém comprou, alguém vendeu, fechou 500 mil, esse é o preço. E aí, o que que acontece? Uma ação. Qual é o preço de uma ação? O preço atual de uma ação é o preço da última negociação de compra e venda. Se tem muita gente alugando as suas ações, o que que acontece? Tem menos gente negociando aquilo em tese. Por quê? Quem alugou, alugou pra outra pessoa que geralmente vai vender. Se tem muita gente alugando, muito especulador indo lá alugar essas ações pra vender, apostar na queda, isso tem um forte volume de vendas das ações. Isso durante um período de tempo, curto prazo, especulativo, pode fazer com que o preço da ação caia. Porque há muita gente querendo vender. Imagina o seguinte, imagina que tem um monte de gente querendo vender vários apartamentos iguais, no mesmo andar de um prédio e tem pouca gente querendo comprar. Quem quer comprar vai começar a dizer, ó, o fulano vai me dar desconto, o Beltrano vai me dar 10 mil de desconto. Você faz 10 mil mais barato? Assim acontece com as ações. Então, durante um período de tempo, pode ser que exista uma queda nas ações. Agora, isso não é estrutural, tá? Isso é uma marolinha. Isso é questão de curto prazo e que eu nem dou bola, tá? Por quê? O que que faz o preço de uma ação subir? É o lucro. É o lucro da empresa. E faz total sentido. Pensa no que que define a renda de um vendedor, de um vendedor, um ótimo vendedor, que ganha por comissão o quanto de lucro ele gera pra empresa onde ele trabalha. Quanto mais lucro ele gera, melhor ele tem que ser remunerado mesmo. Assim é com uma empresa. Se uma empresa dá 10 milhões de lucro por ano, tá? 10 milhões de lucro por ano, ela tem um determinado valor. Se ela dá 10 vezes mais lucro, 100 milhões de lucro por ano, ela tem que valer 10 vezes mais. Então, isso é o que define o preço de uma ação. Agora, no curto prazo, pode atrapalhar na valorização. Pode, eu nem diria atrapalhar na valorização. Pode simplesmente gerar a oscilação natural de curto prazo, tá? Próxima pergunta. Eu posso colocar cerca de R$200,00 em renda fixa no Tesouro IPCA+, e posteriormente fazer marcação a mercado? Pode sim, não tem problema, tá? Vou lá investir num título público, Tesouro IPCA+, independente do valor que eu colocar, a partir de R$30,00, por exemplo, eu posso investir no Tesouro Direto, a partir disso eu posso fazer marcação a mercado, que é o vender antecipadamente esse meu título pra quem sabe eu conseguir ter um ganho de ações investindo na renda fixa. Então, dá pra fazer isso. Para eu investir em opções, preciso ter ações da empresa pra poder operar em opções? Não, tá? Não precisa ter ações da empresa pra operar em opções, pra especular com as opções, mas eu não faço isso não, tá? Isso tá totalmente fora da metodologia que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Uma ação que o preço sobre o lucro, um indicador chamado PL, tá? Esteja negativo, como por exemplo, menos 1,9. Pode ser ainda uma boa ação pra comprar? Não. Por quê? Vamos lá. Partindo da premissa real que o que faz o preço de uma ação subir no longo prazo, a única correlação que tem é o aumento do lucro da empresa. Ou seja, empresas lucrativas têm a sua ação subindo, certo? O que que significa quando esse indicador PL é negativo? O que que é esse indicador PL? É um indicador que existe onde a gente pega o preço de uma ação e divide pelo lucro que a empresa gera por cada uma de suas ações, tá? E aí dá um certo número, que é esse tal do indicador do PL. Aqui é uma conta de matemática, tá? Matemática, acho que é sétima ou oitava série, se não me engano. E as frações, quando eu divido um número pelo outro, os dois números, um número pelo outro e o resultado é negativo, significa que um desses números que foram divididos é negativo. Então vamos lá. Como que o resultado de uma divisão dá negativo? Pra o resultado de uma divisão dá negativo, um dos números que tá dividindo tem que ser negativo. Tem como o preço de uma ação ser negativo? Não, é impossível, é impossível. O preço de uma ação só, no mínimo, vai ser zero. Se você for lá investir numa empresa cego, seguindo diquinha, e aquela empresa quebrar, falir, falir, falir a zero. Negativo não tem como ser. Então, o que pode ser negativo é o lucro. Ou seja, se o PL, esse indicador, um indicador de preço, é negativo, significa que o lucro da empresa é negativo. Lucro da empresa negativo é a mesma coisa que a empresa tem prejuízo. Se uma empresa tem prejuízo, não faz sentido eu investir. Por quê? Porque o preço sobe à medida que o lucro da empresa sobe. Se eu entrar numa ação de uma empresa que dá prejuízo, só tem um destino o preço dela, pra baixo. Então, eu com certeza não invisto, não compro essa ação. Como analisar mais rápido o dividend yield de um fundo imobiliário? O dividend yield é um indicador. Dividend yield nada mais é que o rendimento mensal que um fundo imobiliário paga, e aí eu posso olhar nos últimos 12 meses. Não tem como analisar mais rápido. Eu vou olhar praquele número e vou tirar uma conclusão. Então, eu vou olhar o dividend yield. Vou olhar o quanto que foi o rendimento mensal. Quando eu vou comprar uma ação e ela parece que tá em leilão, o que é que significa isso? Na bolsa, logo que a bolsa abre, e um pouco antes de fechar, existe o leilão, tá? Que, na verdade, funciona bem como funciona o leilão. Imagina um leilão de imóvel, que tem um monte de gente dando lança, e é assim que acontece na bolsa, na abertura e no fechamento. Isso, quem é especulador, alguns dão atenção pra esses leilões, tá? Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro operando leilão. Então, o que você tem que fazer, tá? Ao invés de ir lá investir, comprar uma ação às 10 horas da manhã, vai às 10h40, 10h45. Ao invés de ir às 5h para 5h ou às 5h para 6h, depende do período do ano, da tarde, vai antes. Vai às 4h da tarde, vai às 4h15 da tarde, ou às 5h15, depende, que aí você não vai pegar esse leilão, tá? Existe o leilão de abertura e o leilão de fechamento. Mas, basicamente, o que você tem que fazer de manhã é investir um pouco mais tarde, um pouco mais perto das 11h, e, à tarde, investir no máximo 4h da tarde, 4h15 ali, que você não vai pegar esse leilão, tá? Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se você aprendeu coisas novas aqui, se fez sentido pra você, aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Então, pega e aperta nesse botão, porque as redes sociais espalham pra mais pessoas. Esse vídeo a gente consegue ajudar mais gente, tá? Pega e compartilha direto com essas pessoas no WhatsApp, manda em grupos, de pessoas que você sabe que vão ser ajudadas por esse conteúdo. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.